A CIDADE NO BRASIL Jorge Lang, Pit Stop de hoje é aqui Lembrando que na Jorge Lang, nesse sabadão Começou ontem, o maior feirão de todos os tempos é na Jorge Lang Jorge, o pessoal já vindo, o pessoal já olhando o carro O pessoal já olhando o carro, já procurando-se o semi novo Então não perde a oportunidade Tá no Instagram, tá aqui na televisão com Quero Carro na TV Então faz o seguinte, vem pra cá Porque aqui hoje até as 4 horas Nós não vamos perder negócio Olha só quanta oferta boa Falando de oferta boa, lembrando todos os bancos trabalhando nesse feirão Então taxa competitiva você vai encontrar aqui Jorge Lang, Ford na rampa Olha lá, Ford Focus completo Esse é um automático 2014 É um SE muito, muito novo Carro muito completo, com baixa quilometragem Esse carro vai pra casa hoje por apenas 50 mil reais TR4, gente, esse carro cheira novo ainda É isso aí, TR4 2012 Mecânica 4x4, pra fazer negócio hoje 59,900 Aqui é assim ó, traz o teu carro pra cá O cara me falou, Gustavão, nesse feirão Eu vou pagar o melhor no teu carro Então tem que vir pra cá Vem pra cá Taxas competitivas 14 bancos pra passar o seu cadastro Ou seja, a parceria é pra você andar de carro nesse final de semana Lembrando né gente, os bancos estão trabalhando com a gente hoje E assim ó, de 10 a 15 minutos O teu cadastro é aprovado na hora que tu vai de carro pra casa Olha ó, e trend Voyage e trend, motor 1.6, completo de tudo Carro muito novo por apenas 39,900 Peugeot 308 Esse carro, eu vou dizer uma coisa pra ti Ele chama atenção Esse carro é o mais completo, Gustavo 2017, motor 1.6, com câmbio 6 marchas Muito novo, sabe quanto já, pra fazer negócio? 63,900 A filha tá de aniversário esse final de semana Quer dar aquele presente pro teu filho? Ó, tá aqui ó, custo benefício e economia E o carro é lindo gente E esse é um Ford Fiesta, New Fiesta 2015 Completas, calçado de pneu Câmbio automático, banco em couro Pra fazer aquele negócio especial, 59,900 Tabadão, pessoal que tá aí gente Uma moto com 5 anos de uso, até 250 cilindrada Paga a Fipe, tá marcando chuva Vai sair de carro, vem pra cá E olha aqui, acabou de chegar hein Isso ninguém tem na casa Gabriel, mostra esse carro enquanto o Jorge fala dele Esse é um Cruze 2013 automático Sedan Carro muito novo, com apenas 90 mil quilômetros Pra fazer negócio aqui, agora 60 mil reais Vai ser linda né, ela é linda Esse carro o pessoal tem que vir correndo Tem ficha tendo passada na aula nesse momento Tem, essa é uma CLA 2018 A mais completa que tem Com apenas 64 mil quilômetros Pra fazer negócio é aqui e agora 149 mil Segundo bloco, o que nós vamos deixar Tem ó, gente tem carro chegando Tem carro sendo higienizado Pra vir pra cá ainda É isso aí Aproveita que hoje A loja tá lotada, tá cheia Vamos até as 4 horas Então não perde, segundo bloco Tem muito mais Espera aí, espera aí E chegando aqui na super óleo Tudo bem com vocês? Vamos falar agora de uma coisa muito importante Chamada óleo para o seu veículo Cuidado com óleo 0W20 Cuidado com os óleos pra correr a banhada Gente, tem muita gente vendendo óleo 0W20 Sem ser pra correr a banhada a óleo Tem também o 530 Pra correr a banhada a óleo Então fica ligado Tá barato demais Cuidado Pode não ser o óleo indicado pro seu veículo E você vai causar problemas no seu veículo Então vem aqui na super óleo Avenida Josué de Bernardi em Campinas Chama a gente no telefone ou no WhatsApp 30474846 Aproveita, faz o orçamento Troca de óleo do Cuid Gente, 4 parcelas de R$38 Olha que barato Aqui na super óleo Bateria pro seu veículo Agora esfriou Ela vai começar a entregar os pontos Então vem aqui na super óleo Que nós temos baterias Ele há 2 anos de garantia Vem pra cá WhatsApp 30474846 Aguarde sua visita Bom dia Bom dia Bom dia meu povo e minha pova de Santa Catarina É o último sábado do mês E a gente começa como? Entregando essa ideia Gente, 2010 com apenas 73 mil quilômetros Pra minha querida Sandra A Sandra viu o anúncio e fez o que Sandra? Conta pra gente Vim correndo conhecer essa ideia Maravilhosa Gostou? Adorei Adorei Vai levar? Vou Vai pra onde? Pra onde? Pra Praia da Pinheira Eita Pinheira andando com essa ideia maravilhosa hein gente Então vamos agora Você quer levar o seu também? Então João Pedro vai mostrar as melhores ofertas pra você É ou não é? É Aí Gente, vem embora É isso aí Soraya E começando sabadão com carro exclusivo, confortável e com aquele luxo e requinte Estou falando da BMW 320 Ano 2014 carro de dois donos com apenas 80 mil quilômetros Interna maravilhosa e por apenas 89.990 Tá barato sair de BMW Então não perde tempo e vem aqui pra Soraya Multimarcas Mas João Pedro, eu não quero sedã Então toma essa Eu tenho um BMW X1 Ano 2014 com 90 mil quilômetros Carro com bastante procedência Completaça, interna em couro Teto solar Por apenas 86.990 Tá barato sair de X1 Não perde tempo e vem aqui pra Soraya Multimarcas Tá procurando aquele SUV confortável Motorização 1.6 Câmbio CVT com apenas 11 mil quilômetros Eu tenho essa Duster Modelo Iconic Carro com apenas 11 mil quilômetros Toda revisada em concessionária Em garantia de fábrica Pra você por apenas 114.990 Tá barato sair de Duster Não perde tempo e vem E pra você que tá procurando aquele hatch Eu tenho esse Onix LTZ Ano 2014 Carro completasso É o mais top, o mais link Esse carro é exclusividade da Soraya Multimarcas E não vai demorar nosso estoque Então não perde tempo E vem que esse sábado é pra dar negócio Vem É contigo Soraya? E aí minha gente Começamos esse sabadão com uma entrega maravilhosa Mostramos as nossas ofertas E mesmo assim você não encontrou o seu carro? Olha só Tá vendo esse telefone aqui embaixo? É o meu celular particular Diga o carro que você está procurando Que eu mesma procuro pra você Com qualidade, com preço E com quilometragem baixa Outra coisa Estamos também comprando Você que tem o seu carro Nas mesmas condições Quilometragem baixa Carro de procedência É esse carro que a gente procura Você quer vendê-lo? Compramos Você quer consigná-lo? Também fazemos esse mesmo trabalho pra você Gente especializada faz um serviço bem feito e rápido E agora a gente não pode esquecer Do segundo bloco Segundo bloco tem sempre o que? A voltinha Da Soraya Multimarcas O que eu digo sempre? É um minuto Bom dia pessoal de casa Aqui quem fala é o Breno Aqui da Nissan Vipcar de Santa Mônica Número 1313 Venho convidar você que tem o Nissan na garagem Pra deixar seu carro novo de novo Temos uma equipe treinada pela fábrica Com profissionais capacitados Nós temos todos os acessórios originais para o seu veículo Pneu, bateria, palheta, revisão Verificamos totalmente o seu veículo E passamos tudo com total credibilidade pra você E o melhor de tudo Faremos a melhor condição Podendo parcelar em até 10 vezes sem juros Estamos aqui de segunda a sexta Das 8h às 18h Aguarde seu contato Para fazermos o agendamento Bom dia amigos telespectadores Mais um sabadão aqui na HM Premium E hoje ó Já vamos começar com essa joia Porsche 718 Boxster Ano 2020 O carro com apenas 22 mil quilômetros E esse carro tem vários itens exclusivos Como farol de LED de 4 pontos Escapamento com difusor E rodas exclusivas Trago mais uma opção aqui ó Creta Limited 1.0 2023 Esse carro acabou de entrar no stock Quem vier pelo programa Vai ter condições especiais Essa aqui é uma T-Cross 2022 Com apenas 29 mil quilômetros Painel digital Start-Stop Multimídia E muitos outros opcionais Mais uma opção aqui No padrão HM Premium Essa linda Ford Territory 2022 Com apenas 28 mil quilômetros Ela conta com a motorização 1.5 turbo Câmera 360 Painel digital Interior claro Teto solar panorâmico E vários outros opcionais E para finalizar esse sabadão de ofertas Traga essa linda A200 O carro é 2014 Com interior claro Motorização 1.6 turbo Se você gostou dessas ofertas Entre lá no nosso site Que tem mais Ou nos siga nas redes sociais HM Premium Oficial HM Premium Você merece essa experiência Bom dia pessoal do Quero Carro na TV Hoje sabadão Mega feirão do grupo Repcon Renault, Yamaha e Fiat Aqui nós não vamos perder negócio Vem pra cá Vamos ter taxa de juros Vamos ter a melhor avaliação do seu seminogo Vamos ter o Cárdena Para fazer test drive E a minha equipe está de prontidão Para te atender Vamos fazer negócio Não vamos sair daqui Sem fechar o negócio hoje Quero te convidar para vir aqui Tomar um café E fechar o negócio Rafa Quer falar alguma coisa sobre o carro? Bom dia pessoal Como o Marcelão falou Sábado O nosso mega feirão Repcon E eu já quero começar com o lançamento Renault Cardia O carro mais tecnológico do momento São três dispositivos de segurança E o melhor de tudo Taxa zero em 24 vezes E como falar da Renault Sem falar da Duster Nós temos elas na versões 1.6 e 1.3 Turbo A nova motorização O carro com o maior espaço interno da categoria Também temos taxa zero em 24 vezes E você que procura aquele utilitário Eu tenho a nova Renault Oroch Também com motorização 1.6 E também com o novo motor 1.3 Turbo Uma caminhonete com maior espaço interno Com a suspensão Multilink Uma das melhores opções do mercado Venha conferir Já que estamos no feirão Não poderia faltar o queridinho do Brasil Renault Quid O carro mais econômico do Brasil Controle de tração Assistente de partida em rampa E o mais legal Com versões a partir de R$ 65.990 O Marcelo já avisou Não vai perder venda para ninguém Eu e toda a nossa equipe Estaremos preparados para ali atender Venha conferir Bom dia pessoal aí de casa Esse sabadaço último do mês E é aqui na RV Veículos que você vai adquirir o seu HB20X Modelo Diamond Plus 44 mil quilômetros Único dono Todas as revisões feitas na concessionária Com garantia de fábrica ainda E o melhor de tudo né É o preço De R$ 84.900 Nesse último sábado do mês R$ 81.900 Lembrando gente Financiamento até 60 vezes Carência até 60 dias para pagar a primeira parcela Entrada parcelada no cartão até 21 vezes Tá esperando por quê? É pessoal Pensou em SUV Pensou RV Veículos E nesse sabadaço último do mês Olha só o que eu tenho aqui para vocês Sportage EX2 2019 Gente esse carro está toda a prova Teto solar Bancos em couro Multimídia Carro completasso de tudo Tá esperando por quê? Vem para cá RV Veículos vai vender o SUV Para você De R$ 123.900 Nesse último sábado Tá abaixo da tabela FIP R$ 118.900 Lembrando Pegamos seu carro na troca Financiamento até 60 vezes Com a carência até 60 dias Para você começar a pagar a primeira Corra para cá nesse sabadaço Loja aberta até as 3 horas Não vamos deixar de fazer negócio Venha Aqui na RV Veículos também Você vai encontrar da linha Sedan Tá aqui ó Excelente carro Onyx Plus Gente Carro automático Com rodas de liga leve 2020 Com apenas 55 mil quilômetros Todas as revisões feitas na concessionária E o melhor de tudo né Preço De R$ 75.900 Nesse sabadaço Vou fazer a R$ 73.900 Lembrando Pegamos seu carro na troca Corra para cá Para a RV Veículos Vem E continuando ainda na linha Sedan Aqui na RV Veículos Nesse sabadaço também Você vai encontrar HB20S Modelo Gente Modelo Limit Carro com apenas 800 quilômetros Completar-se de tudo Com roda de liga leve E o melhor de tudo né Preço Abaixo da tabela FIP De R$ 86.900 Nesse sabadaço Último sabadaço do mês Vamos fazer a R$ 84.900 Lembrando Traga o seu carro para cá Pegamos na troca Financiamento até 60 vezes Com a careça até 60 dias Para começar a pagar a primeira Está esperando o que nesse sabadaço? Venha para cá E voltando para a linha SUV Quer uma Sportage um pouco mais em conta? Aqui na RV Veículos também Você vai encontrar Sportage EX 2014 Esse carro possui também Teto solar Bancos e couro Multimídia E o melhor de tudo né Preço De R$ 81.900 Esse sabadaço aqui Você vai levar para casa Por R$ 78.900 Vem para cá Lugar de SUV é onde? É aqui na RV Veículos Venha Sábado eu quero carro na TV Aterriza aqui na André Cunha Automóveis Essa parceria deu certo Juntos ninguém segura a gente Agora o papo é economia E se vamos falar de economia Eu vou te dar Duas informações quentíssimas Icar 2023 Carro de apenas um único dono Com 100% das revisões da concessionária Na garantia total caoa Bom né? Esse carro você vai gastar em média de R$ 20 Para andar 300 quilômetros Carro 100% elétrico Esse é o Icar Carro com teto solar Com multimídia Com direção elétrica Espelho retrovisor elétrico Banco de couro Carregador de celular por indução É tanto opcional Que vale muito a pena você vir fazer um test drive Já vem com os documentos que eu tenho certeza que você vai levar esse carro embora Então que tal abastecer o carro com apenas R$ 20 e rodar 300 quilômetros? Melhor ainda né? E que tal então eu vender esse carro para você? R$ 10 mil abaixo da tabela FIP Melhor ainda né? Gostou? Chama a nossa equipe aqui no WhatsApp Ou liga para mim Eu quero entender a tua negociação Comandade Icar Top de linha 2023 100% elétrico Aonde isso? André Cuneta Móveis E quero carro na TV Juntos? Ninguém segura a gente Esse Icar é seu Vem buscar É a economia que você procura Aquele carro para o dia a dia Para labuta Ou para fazer aquele dinheirinho no aplicativo Está aqui Cuide em ter esse 2019 Carro de apenas uma única dona Impecável Essa é a versão mais top de Cuide Essa é a versão Intense Pneus novos Sem nada de lataria Cautelar aprovada Mecânica 100% Carro pronto para rodar Para te dar muita alegria Baixa a KM para o ano tá? Então vamos lá Pronta entrega aqui no André Cunha Automóveis É só chamar a nossa equipe aqui no WhatsApp Ou ligar para mim Que eu te garanto O melhor atendimento da cidade E que tal assim? Com 15.900 de entrada parcela A partir de 990 por mês Bom né? Chama a gente Olha que achadaço Space Fox 2010 A top de linha Você não tem noção Como esse carro Tá bonito Tá impecável Vamos lá 100% revisado Baixa a KM para o ano Toda Toda lacrada Com cautelar Aprovada 4 pneus novos Colocados aqui Pela André Cunha Automóveis 100% revisada Sem detalhes Bom demais né? Que tal uma entradinha de 12.900 reais E parcelas a partir de 990 Gostou? Para um carro desse porte Para você trabalhar O carro tá muito Muito novo de verdade Carro de apenas dois donos Aonde tudo isso? Aqui na minha loja Chama a minha equipe aqui no WhatsApp Que eu te garanto o melhor atendimento da cidade Ou liga pra mim Olha que produto Pra você que procura Muita tecnologia Luxo, conforto E exclusividade Aliada à economia Citroën C4 Picasso Intense 2.018 Carro de apenas um único dono Baixa KM para o ano E essa é a top de linha A Intensive É o carro mais completo dessa categoria Teto panorâmico Banco massageador Banco elétrico Tem até um apoiozinho para pé Para a patroa Quando for dirigir Coisa e tal Carona ali Fantástico Gostou? Vem fazer um test drive Que eu tenho certeza absoluta Que você vai levar o carro Vistoria cautelar Aprovada 4 pneus novos Carro 100% revisado Sem ter o que fazer É embarcar E ser feliz Chama a nossa equipe aqui no WhatsApp Que eu te garanto O melhor atendimento da cidade Ou liga pra mim Nós vamos até você Se preciso for Eu vou André Cunha Automóveis O meu sonho Realizando sonhos Vem Vamos negociar Essa C4 Picasso 2018 Ela é sua Vem buscar Fala pessoal Do Quero Carro na TV Sabadão chegando Estou sabendo Tem muitas promoções por aí Mas a promoção melhor É aonde? Aqui na Nissan VIP Car Então acabou de acordar Está no seu sofá Tomou teu café Quer botar aí na tua garagem Um Nissan 0km E aproveitar nossas promoções Inclusive Vamos começar com a promoção Do mês Dá só uma olhada Kicks Advance 2024 Olha só hein gente Um carro com ar e direção Vida e trava 6 airbags Roda de liga leve 432 litros de porta-mala Chave presencial Volante com regulagem De altura e profundidade Multimídia de 8 polegadas Com sistema Android E Apple CarPlay E pra você que tem um veículo Na troca Presta atenção hein gente Promoção do mês Com até 14 mil reais De desconto E além Taxa zero em 36 meses Com uma entrada Então não vai ficar fora dessa né Vem pra cá Faz um test drive Conhecer o carro de perto E sair de Nissan Zero quilômetro Vem pra cá E olha só pessoal Do Quero Carro na TV Pra você que gosta de um sedã Inclusive gente Pessoa física Pessoa jurídica Produtor rural Motorista de aplicativo Esse Versa 2024 Ficou muito maravilhoso Dá só uma olhada Só nessa versão Exclusive Olha em todas as versões Já vem com câmera 360 graus Vem com anticolisão frontal Com assistente de frenagem De emergência No caso desse aqui Que é exclusivo Auxiliar de ponto cego Bancos em revestimento De couro Acendimento automático Dos faróis Assistente de subida E rampa 482 litros De porta-mala Espeço interno Desse carro É maravilhoso tá E temos bônus Pra vocês Nesse mês De até 8 mil reais Precisou de taxa zero Também temos taxa zero Tá pessoal Temos taxa Temos preço Então Vem pra Nissan Dá uma olhada No novo Sentra 2024 Olha só o design Desse carro Como ficou maravilhoso Com o carro bem completo 2.0 151 cavalos de potência Mudança de marcha No volante Ar-condicionado digital Dual Zone Porta-mala Com 466 litros Multimídia Com Android Apple CarPlay Carro refinado Pra você Que quer sair Com total segurança Com a tua família E nesse mês Pra você Que tem carro na troca Temos bônus De até 15 mil reais E além disso Taxa zero Em 24 meses Então Quer um sedão maravilhoso Vem pra cá E olha só pessoal Quem chegou Ah Pra alegria de todo mundo É ela A Frontier Única camanete Do mercado Com Já tá sabendo né 6 anos De garantia É isso aí 2.3 Biturbo diesel Camanete maravilhosa No caso Dessa daí Que é uma Pro Forex Tá Lá já vem com Teto solar Freio disco Nas quatro rodas Suspensão Multilink Chave presencial Faróis Faróis em LED Inteligente Auxiliar de ponto cego Câmera 360 graus Air condicionado digital Dual zone Regulagem de altura Pro banco do motorista Elétrica E tem muito mais Só você vindo aqui Conhecendo de perto Essa maravilhosa camanete Com 6 anos de garantia E agora com o que? Com preço maravilhoso Tá Pra você que tá assistindo Quero carro na TV De 321 490 Vamos dar 64 mil reais De desconto É isso que você ouviu Vai pra quanto? 257 490 Gente Então não vai perder Essa oportunidade Lembrando que aqui Na VIP Car Também temos Setor de seminovos São mais de mil carros Em toda a nossa rede Em todo o nosso estado Veículos periciados Chave reserva Manual Na maioria São únicos donos Carro com total procedência Pra você sair Com o seminovo Bem novo Então a pessoa em seminovo Vem pra VIP Car E vamos e vamos Para o nosso segundo bloco Vamos de Amarok Vamos pra você Que tá aí sentadinho E tá esperando Aquele carro dos sonhos Chegou Amarok Xtreme 2023 Carro com apenas 9 mil quilômetros Em garantia de fábrica Motor 3.0 Turbo diesel V6 Com 258 cavalos Câmbio automático De 8 marchas E autonomia 10 na cidade Ou na estrada Porta malas Você sabe que esse porta malas Na verdade Ele vai depender muito Da capacidade de carga Porque uma caminhonete Cabine dupla Isso que realmente é interessante E a Amarok faz com que você possa carregar Até 1.150 quilos Gostou, né? Além de tudo isso Você tem o interior Com bancos em couro Você tem tração 4x4 Kit multimídia Retrovisor elétrico Ufa! Você tem tudo isso e muito mais E olhem Agora Tá sentado? Tá sentado? Então O valor desse carro 264.990 Estava olhando uma zero Eu tenho certeza, né? Faça o seguinte Deixa a zero de lá E venha aqui Na Soraya Multimarcas Levar Essa Amarok Semi nova Colocada na sua garagem Com IPVA Tanque cheio E transferidinha Por quanto? 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 264.990 Dole uma Dole duas Dole três Vendida! E chegando aqui na super óleo Você sabe a importância do filtro do óleo? Não? Então O filtro do óleo Ele retém as partículas de sujeira De dentro do motor Então por isso é indicado Trocar em toda a troca de óleo Se você não trocar O que vai acontecer? Quando botar o óleo novo No seu motor A partir do momento Que você dá partida no veículo Aquela sujeira Vai passar Pro óleo novo Dentro do motor do seu carro Então não vale a pena, né gente? A manutenção preventiva É muito mais barata Do que a manutenção corretiva Então não vale a pena A economia de 25, 30 reais De um filtro de óleo Então vem aqui na super óleo Chama a gente no WhatsApp Para fazer orçamento 30, 47, 48, 46 Não perde tempo Tenho certeza que você vai adorar Os nossos preços são imbatíveis Vem pra cá Ei, eu te falei que na Jorge Lang É bom demais Estou de volta, gente O pessoal já tá lá na mesa O pessoal já passando cadastro Tem gente em Bituba Esperando o teste de drive Vai sair daqui Lá pelas duas horas da tarde Rapaziada, vai pra lá Vai pra lá Já tá com a ficha aprovada Só vai chegar lá em Bituba Bolhar o carro e ó Andar de carro novo É isso aí Então aproveita Você tá pela rede social Pelo Quero Carro na TV Ou no Instagram Aproveita a oportunidade De fazer negócio Aqui agora Nesse sabadão Aprovou Levou o carro pra casa Sem problema nenhum O bom é que tu tá pagando Bem no carro Todo mundo hoje de sabadão Quer sair de casa Mas quer pegar um dininho Bem no carro Não quer entregar o carro barato Então aproveita Que hoje nesse sabadão Até as quatro horas A gente vai tá fazendo negócio É pra acelerar mesmo Pra fazer o mês de maio Fantástico Quero ir de Suzuki Quero começar agora O segundo bloco De Suzuki O mais bonito do Brasil Gustavão Esse é um 2016 Segundo proprietário Esse carro é calçado de pneu 4x2 Muito novo Essa é aquela versão Que ela é exclusiva Que é o motor 1.6 E câmbio CVT Então esse carro é especial Pra aquele cliente Que realmente quer um crossover Japonês Tá aqui ó Esse carro por apenas R$ 64.900 E o carro pra você né 2017 Isso aí é aquele carro Quando tu compra Os mecânicos nunca mais falam contigo Gustavo 2017 Esse é um EX Com apenas R$ 69.000 km Impecável O carro Muito novo o carro Com selo de vistoria cautelar Ou seja Não é batido Não é leilão Não é sinistro Carro impecável Pra fazer negócio R$ 76.900 Arrepiado de pneu mesmo Falar em arrepiado de pneu Olha só esse Sandero 2022 Tive um carro econômico Gostoso É isso aí Esse carro chega a fazer R$ 17.000 km Aqui na cidade E esse carro tem apenas R$ 24.000 km Então é um carro Na garantia de fábrica 2022 Sabe por quanto Gustavo? R$ 63.900 Já sei É muito pra mim R$ 2.022 Eu queria uma coisa De R$ 2013 De entrada R$ 7.000 De entrada E parcelas a partir De R$ 738 Ele consegue assistir A gente no estado inteiro É apaixonado pela linha Fiat Mareia Ó Viu a gente no programa Vai chegar aqui Tem um bônus de desconto Nesse Mareia Vou deixar a pé cara Esse cara aqui é apaixonado Por Fiat Ele tem o Mareia Interaço Então esse carro hoje Nós vamos vender Assistiu o Carro Carro TV Tem um bônus especial Nesse carro pra ti Vamos lá pessoal Então não perde a oportunidade Sabadão Feirão Banco trabalhando pra você Condição imperdível Cartão de crédito Tem até 24 vezes É isso mesmo 24 vezes No cartão de crédito Então quer dizer Só não compra Se não quer E lembrem Moto com 200 cilindradas Até 5 anos de uso Pago a FIP na troca Último carro 2015 Pra nós fechar Com chave de ouro Prisma 2015 Esse é um Advantage Completo de tudo Carro muito novo Com apenas 100 mil quilômetros Sabe quanto Pra fazer negócio agora 46,900 Jorge Lang Onde o melhor Sempre acontece É aqui Então estamos esperando Nesse sabadão Vem pra cá Traz a tua moto Eu te garanto Nós vamos pagar bem No teu carro Vem Assistiu o programa Quero carro na TV